Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2. Vou botar aqui o ponto em flail e agora vou começar a botar em armor up. E os pontos eu vou botar em inteligência porque recentemente eu guardei. Então, você fala com esse idoso aqui e ele está procurando uma carta. Aí você fala com ele que ele estava querendo a carta e tal. E o neto dele está pedindo ajuda. Porque ele está em um barco operado. E é esse lugar que eu estou indo agora. Aqui no Robert's Pirateship. E o que acontece? O que acontece? Não lembro o que acontece. Mas, na verdade, o que eu não lembro é se você vai precisar de 3 granadas ou 4 granadas. Porque eu tenho 3. Se você precisar de 4, eu estou fudido. Eu não vou conseguir fazer. Mas, enfim, essa missão é muito importante para quem tem em mente fazer speed trail, speed run, speed run. Que aí você, isso e usar o master slide de duplicar item. São duas coisas que você vai te salvar muito tempo em speed run. Geralmente, quando o pessoal faz isso aí, o pessoal gasta uns 15 minutos duplicando o item que você ganha dessa missão. Que é um power line, um vinho que aumenta a 1 do seu ataque a cada vez que você toma. Então, você vai duplicando. Se você tiver 100, você vai ter mais 100 de ataque. Mais tudo que você tem, né? No caso. Oh, caramba. Obviamente, tem outros itens que você pode duplicar, que vai fazer efeitos próximos, né? Tem um item lá que aumenta a agilidade e eu acho que de inteligência também. Mas, esse é o único que eu sei a maneira correta, correta não, a maneira certa de você conseguir. A gente manda. Você vai conseguir aqui e ponto final. O resto, sei lá, só consegui na cagada mesmo. E é, né? Agora minha porrada carrega até 3. Uau, isso foi bonito. Vou pegar esse herb aqui, porque várias vezes eu quero recuperar 20 de HP pelo menos. E não tenho 20 de HP pra carregar. Vamos ver o que tem nesse lugar aqui pra baixo. Tá, já sei que é lá no final. No final dessa fase, quando chegar no portão lá, eu vou ter um lugar secreto pra ir. E conseguir um itemzinho da hora. Bom, tomara que seja da hora, né? Porque as vezes faz todo esse charme de ser barril prateado. Mas, no fim das contas, o item é bocagada. Qual o item aqui? Copper Armor, talvez seja bom. Vamos lá, matando esses desgraçados. Opa, muitos morcegos aqui também. Não consigo compreender como é que esses morcegos dão tanto XP, cara. 120 reais pra matar um morcego. Ah, é. 120 de XP, né? No caso. Quando eu falo de matar morcego, já penso em comer morcego. E já penso em coronavírus. E é bizarro. O quanto isso tá crescendo de casos e popularidade. Talvez, até a hora que esse vídeo for ao ar, vai ter um aumento muito grande. O pessoal vai olhar, tipo, caraca. Olha o pensamento desse cara durante esse momento. Ou, será que esse cara não tá muito ciente do que tá acontecendo? Afinal, já tomou uma epidemia que já tá, sei lá, em 150 países diferentes. E até tá fumando os outros em zumbi, ou capivara, não sei. Mas, não tem como saber. Tô gravando isso aqui no dia 28 de janeiro. Mas, já aumentaram bastante os casos, etc. Porque, se não me engano, 5 mil pessoas saíram do país, sei lá. Saíram da China, do lugar onde é que tava sendo infectado, as paradas. Desde que... Aconteceu a situation. E tão aí. Compartilhando com o mundo inteiro. Cerveja. Eita, esse bicho deu uma porrada aqui agora, que... Nossa Senhora do Céu. Tá, esse bicho aí eu preciso de TP pra poder... Opa, foi. Ah, não. Eu consegui um Ray of Hope. Droparam aqui, né? Tem. Ué. Tá, achei que teria mais coisa por aqui. O que é da surpresa de não ter. Que é o... Ah, não. Ah, não. É porque é o pena, né? Cada vez, nesses lugares aqui, aparece lugar em lugares diferentes. Aparece item em lugares diferentes. Aí, deixa eu aparecer nos dois lugares, ou só em um. É uma doideira. No fundo, tudo é uma loucura. Aí, ó. Opa, eu tinha que ter carregado o ataque. Caralho, que drible bonito, hein? Rapaz. Quem é esse é R7? Tá, mas eu ainda preciso de mais inteligência, porque... Minha parada cai muito rápido, porque eu uso muito. Eu sou meio viciado em ficar usando esse poderzinho aí. Era porque eu tava botando... Negócio em poder, né? Ah, é um que tira? Eu vou acabar morrendo. Tá. O que que tem pra cá? Ah. Stone Flay. Será que Stone Flay é melhor do que a minha Flay? Ah, o negócio é grande, hein? 111. 10. Eu vou usar... Vou evitar que tem aqui. Deixa eu unicar o meu inventário. Vou dar esses ervas aqui. Faz 43 de HP já dá pra fazer um pouco mais de coisa. Vamos indo! Opa! Tomara que... Tomara que... Tomara que... Uma... Dessas Stone Flay que eu tô conseguindo aí... Venha com encantamento maneiro. Uh, Healing Drop. Muito bom. Se for uma, sei lá, mais 5... Legal. Mas tinha que ser uma... Off Power, sei lá. Que aí já ia aumentar... Ah, o poder numa... Porra! Eu acho que eu tenho muito poder. Ah, que bonde, hein? Ah, morri. Pô, agora que eu cheguei aqui e não tinha ninguém pra me atacar, então eu posso... Contra a baunivela. Aí, o quanto minha luva aumenta do meu HP? Tá doido. É muito HP. Porra, porra, porra... Porra, me atacaram... Porra, duas vezes em seguida e me atacaram antes de usar o meu... Especialzinho. Caraca, desgraçado. Ah, eu vou... Já tava aqui, né? Então eu vou usar essa merda. Mata esse moncego do inferno. Ah lá, esse fogão aí que apareceu é do meu contra-ataque. Aparece às vezes, né? Quanto mais o speed level aumenta o poder dele, o quão forte vai ser esse contra-ataque. E também a chance dele acontecer. Eu acho que talvez a chance dele acontecer também, porque às vezes é só... Enquanto ele bate. É um Silk Road. Road. Aí, morreu. Opa, morceguinho. Galerão, hein? Galerão, hein? Pô, como é que eu não tava acertando? É porque eu acho que eu não tenho que ficar muito perto desses caras, não. Eu tenho que usar um pouco meio que longe. Ah, agora vai ter o... O sagrado senhor vikings, ó. Aí. Muerto. Bom, não posso usar? É, eu tinha que ter aproveitado quando eu morri, né? Pra... Descobrir o que é os itens e vender alguns. Agora é tarde demais. Aí. Será que se eu dropar dinheiro quando eu morrer ele não some o pedaço? Ah, é isso. É um bom pensamento, ó. Porque eu consegui um dinheirinho nesses engraçados aqui. Opa, tem um... Tem mais um outro canto, que é aqui por cima. E, pô, agora que eu... Eita. Não sabia cadê essa galera. Mas agora que eu matei aquele viking lá, roxo, que tá olhando pra janela. Olha lá, que merda. Aí, eu vou dropar esse dinheiro. Vou pegar isso aqui. E vou usar a parada. Então, aquele viking, ele... Ele que libera a saída... Saída não, né? O caminho pra próxima parte dessa fase. Tá isso aqui. E, com certeza, é bem melhor. Isso aqui. Aumenta... Inteligência, mas diminui o HP. É, eu vou usar isso aqui mesmo. Achei bom. Isso aqui diminui a destreza pra caramba. Mas aumenta quanto de HP de defesa? Aumenta 13 de defesa. Tá bom. Essa foi uma merda. Tá, não teve nada muito... O lugar, eu acho. Eu sei que tá bem que isso não. Mas... Não teve muita coisa boa por enquanto. Então, vamos aqui guardar essas coisas e essas coisas. E vamos voltar lá pra fase. Quando você usa a asinha pra sair da fase, ela te deixa no mesmo lugar que você estava e não no final da fase. Nesse momento, eu tô triste porque, primeiro, eu queria que ela tivesse deixado no final da fase, porque seria bem rápido pra chegar na próxima parte da fase. É, é, em segundo lugar que eu podia ter ido no motelzinho, ela dormindo, né? Tirar um vão sensual. Principalmente que agora eu tenho esse... E manda pra caramba agora. Pô, já consegui duas cartas só nessa brincadeirinha aqui agora, né? Tá, batou mais uma galera. Batou mais vocês. Batou mais gente aqui. Batei geral. Tá, vou botar uns pontinhos em vitalidade. Ah, eu tô com oito pontos. É, eu vou botar aqui um pouquinho em vitalidade e um pouquinho em força. Porque eu tenho que ocupar força também, né? Senão eu não vou ocupar por. Ah lá, quando eu fico assim é uma merda. Eu erro tudo com o Degoku. Tem que estar com a... Tem que estar com a... Destreza lá no talo pra poder bater na moral com isso. Pra continuar batendo na moral. Não fazia. Vai, vai, vai. Vai. Ué, tá, já sei que ali tem um lugar pra entrar. Ainda bem, muito obrigado. Olho estranho. Alienismo no inferno. Pô, achei que esse cara aí ia me matar, hein. Achei que ele ficou bem próximo de fazer isso. Na verdade, todo mundo tá bem próximo de fazer isso. Porque eu tô muito quase morto. Mas eu tô aqui, resistindo. Já morri uma vez nessa fase. Não quero morrer duas, não. O segredo é não deixar esse povo se aproximar a muita coisa, não. O segredo é não deixar esse povo se aproximar a muita coisa, não. A proximidade é depois de Jotar. O que é isso? Oh, caceta. Ratos próximos, ratos próximos, ratos próximos. Põe de Alun ainda, desgraçado. Matei todos os ratos daqui? Matei, né. Ah, achei que ia poder pegar o item e equipar e não ia dar de cara com esses malucos, mas é meio ruim sem lutar no corredor com esse maluco que eu golpei a distância Vou botar meu capacetinho de volta, né? Obviamente Cara, esse counter é maneiro, ele funciona bem Estou até surpreso com isso Ih, eu tenho que voltar lá para poder pegar aquele item Pelo visto, como tem essa divisória aqui, eu tenho que ir naquela outra direção ali para... Caramba, vai ter? Ah, um rato Sabia Ah, 108G, se eu morrer vai virar 18G Muito injusto Mas isso é feito para você ficar... Ih, olha lá Agora que eu vou descobrir quanto é que é Se são 3 ou se são 4 Então, estou aqui para aqui Tá Eram 4 Que delícia, hein? Eu podia ter tentado duplicar o item Mas agora não tem mais nada para duplicar, né? Ei, delícia Mas vida que segue Então, é aquele garotinho ali que você fala Você joga a asa nele Aí você teletransporta Depois que você fala com o idoso Ele vai te dar o Powerline Então, não preciso fazer isso não Estou tranquilo de ter Não estou com pressa E nessa parte aqui Para você abrir a porta Você tem que quebrar essa parada aqui no meio Porém, né? Eu acho que é válido você dar um rolê por aqui Porque tem muito bicho E é bom para ganhar XP E XP é bom, né? Eita, conta a múmia Morre, morre, morre Pai, esses arqueiros aí Pô, a pior parte é que esses arqueiros vão Eles, tipo Eles vão dando upgrade ao longo das fases E cada vez eles vão tendo um alcance maior, cara Na verdade, a classe é arqueiro também, né? É, campeão, capitão do barco Tá, querendo saber de tudo não É, não é bom afastar tanto assim dele, né? Porque ele dá assim Lariat do inferno Mas também não é bom ficar muito perto dele também não Senão ele vai estar girando pra caramba Pra cima de tudo Agora eu acho que eu consegui fugir Pouco, muito pouco Que isso, cara? Não é possível não Esse maluco tem que morrer É, ou você foge dele assim Talvez seja até melhor, né? Aí, morreu Aí 1.300 XP 1.350 na verdade Então vamos lá Que essa fase Ela tem dois bosses seguidos Assim Para até você pensar Que você tá perto do final do jogo Mas não tá Não sei muito bem dizer Onde é que a mãozinha dele aí vai atacar Mas ela aparece um pouquinho antes Assim Nos cantos E meio que tem uma Uma ordem Aí Tipo Ele ataca duas vezes Depois sobe o negocinho ali E solta Essa formacinha escrota Aí depois ele ataca Pra atacar de novo Aí a próxima coisa que eu vou fazer Vai ser jogar o negocinho na minha cara de novo Ah, merda Esperar um momento exato Pra poder Atacar E desviar na verdade Ver como o negócio tá por baixo e tal Se vai passar por cima usando O movimento do barco Aí venci Estava achando que ia perder Mas tudo bem Quase é complicadinha E é isso Tá finalizada a missão Eu não sei se eu consegui muito item Desde a vez que eu fui ali pra fora Pra poder Descobrir essa parada Ou eu consegui Não sei Eu consegui pouca coisa Só isso aqui praticamente O resto tudo dá pra vender Muito fácil Nada muito útil não É isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo Vou estar seguindo pro Dry as heck Desert Isso É um deserto Muito maneiro E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis